Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft UFC, o primeiro vídeo com webcam, certo? O que significa que estamos gravando esse vídeo em live, então cola lá na live, na Twitch, todo dia, certo? A partir de 7 horas, 6 e meia, 7 horas, já começa já, certo? Gravando em live, tem webcam, gravando em off, não tem. Vamos lá galera, bora jogar, porque hoje tem muita coisa pra gente fazer. Então, ó, a gente já tem aqui uma Sword Copa, não é muito boa, não é muito boa, mas se eu não me engano, ela é a mesma coisa da de ferro, olha lá. Attack Speed, Attack Speed, então é melhor do que nada, a gente não tinha nada e eu não tenho armadura, preciso muito de armadura pra poder andar sossegado por aí, porque qualquer coisa que relar em mim, me mata instantaneamente, certo? Então a gente vai fazer duas coisas agora já no comecinho, ali do outro lado, ali ó, vocês estão vendo o nomezinho, ó, tá vendo o nomezinho ali, ó, bem pequenininho, é que não dá pra ver direito, mano. Bem pequenininho, tá vendo, ó lá, ó lá, ó lá, ó quem que tá do nosso lado aqui, galera, sem querer a gente tá morando do mesmo lado, véi. Ele tá morando do lado de lá, véi. Tomara que ele não cave pra cá, mano. Vamos tentar fazer o seguinte, a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é upgrade nesse negócio aqui. E a gente vai fazer o upgrade nela, mano. O work de pedra, tá ligado? Cadê? Vamos bater com o martelinho, funciona, beleza! Beleza, uhul, aí, agora sim, cara, essa aqui é a work table melhorada, porque essa daqui ela aceita várias coisas de uma vez só, tá ligado? Essa aqui é boa, hein, essa aqui é boa, beleza? Agora a gente consegue fazer o quê? Três, mais um ali, três, três em tudo. Muito bom! E a gente vai fazer três barras de alumínio. Por que que a gente vai fazer três barras de alumínio? Pra fazer uma picareta de alumínio. A picareta de alumínio é boa, House? Não, não é. Mas é melhor do que a de Flint, tá ligado? Pronto, conseguimos já uma boa picareta pra gente farmar o tanto de pedra que a gente vai precisar pra tentar matar um dinossauro. Cara, eu quero matar um dinossauro na pedra, mano. Esvaziar o máximo aqui, porque se aquele bicho nos matar, a gente tá na roça, véi. Vambora, galera. Vamos matar agora que a gente tem uma picareta de alumínio. Tentar matar um dinossauro na pedra, mano. O Never falou que consegue. Se ele consegue, não consegue também, mano. A gente tem ali a nossa vítima. Da montanha. Vamos lá. E dali de cima a gente vai tentar acertar ele, mano. Nessa árvore aqui eu tenho certeza que eles não vêm, cara. Nossa, eu tô afundando na árvore, mano. Meu Deus, cara. E daqui de cima a gente vai começar a atirar nele, cara. Vamos lá. Vamos matar o bicho. Time-lapse de matando um dinossauro com pedra, véi. Aqui é época das cavernas, galera. Eu sou contra matar animal hoje em dia, tá ligado? Que você pode comer outras coisas. Mas na época das cavernas não tinha como. Olha lá, galera. Já matamos um. Já matamos dois. Foi rapidão porque ele já tava mortinho, véi. Olha que maravilha, cara. Maravilha, véi. Que maravilha. Que beleza, galera. Eu tinha que matar porque eu sou o homem da caverna, cara. Eu sou o homem da caverna, mano. Aqui na caverna aqui a gente tem que fazer isso, galera. Pra sobreviver, mano. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar tacar fogo nessa comida aqui, mano. Ela queima aqui, se eu não me engano. Vamos lá. Cinco, quatro, três. Essa carne aqui é a melhor carne que tem, cara. Vambora. Pronto. Carninha. Cookie de galimimus. Aí sim, véi. Aí sim. Deixa isso aí queimando, não tem problema. Certo? Vou deixar essa madeira aqui. E essa outra eu vou guardar. Olha a carne dele, galera. Olha só. Olha só a carne do bicho. É bom, é bom. Carne de dinossauro é boa. Pronto. Belezura. Galera, como foi dito, a gente achou um carvãozinho ali em cima. Vocês lembram? Eu acho que eu mostrei em vídeo. E aí eu cavei pra baixo e olha aqui, ó. Olha o tanto de carvão que a gente achou, galera. Veio gigante de carvão, véi. Nossa, que maravilha, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Ali tem... Vocês viram que tem como entrar por ali? Eu vou entrar por ali, véi. Vou sair por ali, vou entrar por ali. Vou tampar isso aqui. Olha que maravilha. A gente vai fazer muitas tochas pra gente ir atrás das nossas gemas, galera. Que maravilha, hein, mano. Vou pegar carvão aqui pra caramba. Vou pegar uns dois pecs, mano. Bom, eu tava procurando aqui o Analyzer. Que o Analyzer transforma os bone que a gente achou de dinossauro em ossinho normal. Mas não tem esse Analyzer. Esse Analyzer tem que achar ele em vila, tá ligado? A gente achou aqui, ó, o Sifter e o Archaeology Workbench. A gente não achou o Analyzer, infelizmente. Então, vamos lá na casa do Never, que ele falou que tem lá, que ele achou e pode usar, mano. Como que funciona esse aqui, Never? Ele dá aleatório? Eu achei um brachiosauro. O que é isso? Eu acho que ele tá mentindo pra nós. A gente vai querer achar. Não, aí, ó. Ele tá cheio de osso aí, ó. O osso aí, ele vira no Analyzer. Ah, tem 30% de chance de vir osso, ó, Halsey. Ah, vou invadir de novo aqui. Tô preso. Vamos ter que matar muito bicho. Vou matar pedrada. Não, então. Matei três dinossauro na pedrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É agora, hein? Tem que vir osso, tem que vir osso. Não vem Bonimil, não, pelo amor de Deus. Eu não faço isso comigo, não, velho. Não, tem que vir osso. Osso, 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 osso. Bom, galera, é o seguinte. A gente fez onze Bonimil. E pelas minhas contas, a gente precisa de doze. Eu negociei aqui com o Nevery e ele falou que pode pegar um, ó. E agora, vamos lá. Vamos usar aqui dele mesmo, mano. Porque é o que é, porque é, porque é mesmo. Tá ligado? Vamos fazer aqui mesmo. Já vamos sair daqui já como armado e perigoso, velho. Ha! A cabeça do bichinho. Ha! Mas tá bonitinho, Nerd House. Vamos lá, vamos lá. A ossinha aqui. Ha! Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Você é maluco, é? Pronto. Agora a gente pode, com esse zoinho na nossa cara aí, essa máscara, certo? A gente pode explorar cavernas agora, atrás das nossas gemas. Pra isso a gente tem que fazer primeiro uma picareta de ferro. Vamos lá. Vamos lá pegar nossas berries. Fazer essa picareta de ferro. Acolar nas cavernas aí, por aí. Pra gente poder achar, finalmente, as gemas gemosas. Tá ligado? Galera, tô tentando voltar pra casa. Tá o osso. Mas olha o que eu achei aqui, ó. Achei um lobo, certo? E olha o que eu achei também. A armadura, galera, pra ele. Vem aqui. Vem aqui, meu filho. Não, 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 não. Yes! E ó, catei dois lobos e catei duas armaduras pra ele, galera. Agora eu quero ver quem mexe com nós, filho. Nossa, pra guerra a gente pode levar um deles, cara. Nossa, tem mais lobo aqui? Eu tenho mais armadura? Xem. Será que eu consigo mais um? Consegui mais um! Três lobos! Três lobos com armadura, gente. Agora a gente tem que voltar pra casa. Eu não sei pra onde tá nossa casa, velho. Aê, maravilha, velho. Armadura eu não sei nem de que, que é ferro. Eu acho que é ferro. E os lobos são bons, né? Os lobos são bons pra briga. Venham, 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 meus queridos. Venham, meus queridos. Já estão em casa. Estão em casa. É a casa da Pua aqui, ó. Vamos lá, lobinho. Dá um teleporte. Vamos pra casa. Lá, 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 lá. Uh, uh. Achei um ovo de Dino. Dei no nu. Dei no nicos. Dei no nocos. Dei no... Sei lá. É isso. Certo? Achei oito iron ore berry. Certo? Pra gente conseguir ir atrás das nossas gemas, mano. Pronto, galera. Chegamos em casa. Bom, galera. Já chegamos em casa, certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cachorro daqui. Porque ele tá atrapalhando, velho. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai daí, mano. Por que vocês não saem daí, mano? Vocês ficam no meio das coisas. Vem pra cá, você. Vem aqui, meu querido. Galera, eu já decidi. Eu vou levar um desses cachorros pro combate, galera. E os caras falaram que a gente tem que fazer o quê? Eu não sei. Deixa eu ver. A gente tem que martelar aqui. É isso aí mesmo, galera. A gente coloca aqui, martela e vai fazendo esse chard, tá ligado? E com esse chard, a gente vai conseguir fazer a nossa pepita. E com a pepita, a barra. Mano, vamos lá, galera. Agora a gente só precisa farmar as pepitas, mano. É muita pepita, tá ligado? Que a gente vai precisar. Mas é muita mesmo, mano. Então, mano, time-lapse de farmar pepita, cara. Olha o que tem, mano. É, bad pack maluco do caramba, velho. Tchau, tchau, tchau. Ô, mano, House. Falei. Deixa eu te falar, velho. Eu tô dando umas olhadas aí na base de geral. Você não quer me apresentar só, Val? Caraca, apresentar, mano? É uma casa de um cômodo só. Ô, eu já vi uma coisa, mano. Todo mundo tá plantando as berries debaixo da terra, que é no escuro que elas crescem. Tu tá plantando nas superfícies? Não entendi muito. Não, essas daí, é que essas daí, tá ligado? Eu não vou usar de verdade. As que eu vou usar mesmo, tá aqui dentro. Tem um cômodozinho delas aqui, ó. Ah, olha o cara, velho. Não, pera aí. Antes de eu ver isso aí, ó. Ô, House, vou te dar o papo. Você foi o único, além de mim, que descobriu esse barril aqui, tá ligado? Só eu e tu usamos ele. O resto do pessoal fica gastando espaço do baú. É, eu não tinha baú, cara. Eu tive que fazer essas shelf aqui, ó. Distantezinha. Mano, mas isso aqui teve muita gente que fez. Eu fiz uma só, velho. O pessoal fez pra caraca, você tá doido? É que é mais barato. Que baú mesmo você só tem isso aqui, velho? Cara, só, cara. Você acredita? Eu achei agora em um pouco ainda, mano. Nossa, você deve tá passando o seu foco. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Pô, genial, velho. Tu usa o teto pra guardar baú, mano. Essa daí eu nunca tinha... Não tenho espaço, cara. E se eu abrir muito aqui, eu saio lá na casa do Nolfaxo, cara. É, rolê, rolê. Mas beleza, mano. Além dessas paradas aqui, tu tem a tua plantaçãozinha de berry? Quer me mostrar onde é que ela fica, velho? Tá aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu tô intimando o povo, né? Ô, louco. Como é que tu entra ali pra catar as berry? É, eu só clico aqui, ó. Dá pra clicar aqui, ó. Ah, ela vem direto pra mão? É. Olha aí, ó. Eu já peguei aqui. Ah, tá hora. E você tá plantando só ferro, né, velho? O ferro é o melhor item. É, eu... Eu vou pegar uma quantidade aí razoável pra fazer umas duas, três picaretas pra pegar gema e depois eu vou doar esse as berry aí pra galera. Ferro? É. Tá doido, mano. Doa não, mano. Bom... Ah, então sei lá. Fazer um troco aí com alguém. Porque eu não vou mais usar ferro. Eu vou usar ferro só pra pegar gema. Tá ligado? Bom, mano, tô vendo aqui. Você tá com os doguinhos tudo de armadura, velho. É, mano. Eu só achei uma armadura até agora. Que da hora. Olha o nome deles. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Tu botou o nome? Ainda não, mas é... Boa, essa base tá muito da hora, velho. Eu acho que de beleza é uma das que eu mais achei impactante. Tipo, quando você entra aqui e vê um monte de... Um corredorzão cheio das prateleiras e tal. Tá da hora demais, velho. É, velho. Valeu, cara. De verdade, meu. Eu tô olhando a base de geral, velho. Agora, de impacto visual foi o que eu mais gostei, velho. Eu vou dar uma pulada ali em cima agora na base do Nonu. Vai lá, vai lá, mano. Valeu. Valeu. A base mais da hora. Tá mó feio, né, a base. Bom, galera. Acho que a gente já tem tudo que a gente precisa. Agora é só pegar essas Iron Nugget e finalmente fazer as nossas barras, velho. Será que é assim, galera? A gente precisa três barrinhas desse negócio, cara. Cadê a nossa martelinha? Tá maluco, filho. Perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá que agora a gente consegue a nossa gema pra ficar bolado. Porra, mano. O negócio parece que faia. Yes. Finalmente temos a picareta de ferro. Essa picareta a gente vai deixar ela guardada. A gente só vai usar ela pra pegar as gemas. Beleza? Yes. Conseguimos fazer muita coisa maneiro. Fizemos a picareta de ferro. Vamos atrás das gemas agora. Vamos dar uma explorada legal. Fui atrás de um monte de coisa. Conseguimos uma armadura que vai dar uma proteção básica. Essa armadura é tão boa quanto a de ferro. É praticamente a de ferro, tá ligado? E GG, galera. Conseguimos muita coisa, mano. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Tchau.